Alguém vai fazer um beat, ó É fácil fazer um beat pra fazer assim, ó Cada movimentozinho meu faz um Procura a coreografia da música É uma das mais massas Pronto, já saiu um beat Depois vocês que são mulheres Reclamam que a gente às vezes pega no Pega no jubileu Essa bermudinha de futebol Que ela chama, tu dá uma pegadinha De leve, só de leve Uma pegadinha de leve Tanto que a própria mina que não tem Você pode ver que a bermuda faz ela Querer pegar Observe comigo, observe comigo A magia do replay Olha aqui, ó Ó, ó, ó a pegadinha de leve Ó, viu? Viu? Ah, não sei se tem também Aí também pode ter um ponto também, não sei Pô, sou Lula Condor Gold vai pelo sub Alex vai pelos dois Mas isso quer dizer que As lãs estão fazendo sucesso aqui em casa Mas a namorada subiu com o meu irmão Pra assistir no meu quarto Já estão assistindo Já estão batendo palma faz 30 minutos Tadinho Mostra o pé Tá aqui o pé Mano, eu tenho certeza Que exame de urina Você não bota um negócio lá dentro Não existe Não existe possibilidade Você bota um negócio Você mija no pote Que exame é esse que eu vou fazer? O papai Nicolau Que as mulheres fazem anualmente Não bota essa cabecinha A minha ginecologista Ela enfia o bagulho lá no fundo, cara Papai Nicolau, cara Ela tem que raspar O cotonete, velho O cotonete Sei lá o que que ela raspa No colo do útero, velho Tô com saudade de jogar com o lindinho, velho Saudades E era um bagulho zoado Não era tipo assim Meu pai policial Parará, parará Não, não, não Era um bagulho tipo Está indo a caminho Eu falei Eu não gosto de ficar me assistindo não Eu dou muita patada em alguns caras Tocou a campanha do prédio todo? Caralho Ah, ele é moderador Eu sou Eu era moderador Como é que faz pra banir mesmo? Barra ban, pô Exclamação Começa não Pra cima ou pra direita? Caralho Me baniu mesmo, cara Caralho Pô, isso que é fora, tá ligado? Mas aí eu chego aqui na live e faço o seguinte, ó Os humilhados serão exaltantes Apenas Três meses de sub Nessa live precária da Yaya Tá vendo? Tem jeito Porque Não É, mas você faz propaganda do seu cookie Fala que seu cookie é bom Fala que tem que comer teu cookie E não deixa a gente comer teu cookie Tá, mas daí talvez não deixe só pra ti, né? Não, mas eu não quero exclusividade Só quero um cookie Tá, se algum dia eu fizer um cookie eu posso Posso dar um cookie pra você experimentar Tá, tá Obrigado Eu já tava ficando triste Você falou Que faz cookie bem Por isso que japonês é safado Por isso que japonês capilhonário E nós não ficamos, velho Minhojo Minhojo nem ia cozinhar, né? Porque, velho, japonês é safado, mano Tem que ter Mas já tem uma regra Se eu cozinho, eu como Porque eu não cozinho pros outros, entendeu? Não, com certeza Se eu cozinho, eu também como De fome não morre, né? Uhum Gente do céu Eu nunca cozinhei pra não comer